E aí pessoal, hoje vou trazer um tutorial de como instalar o Spintarys versão 3.3.16 Ele na verdade é pirata e dá pra jogar online na Steam. Aí vou ensinar como instalar ele. Depois eu vou mostrar onde fica o link. Isso pega, vem aqui, abre ele. No caso aqui eu já criei uma pasta onde eu vou colocar ele. Daí você cria uma pasta e renomeia do jeito que você quiser. Você pega e arrasta. Lá na pasta onde você criou. E aí galera, essa parte aqui você pode ter fechada, ele não vai usar mais. Aí você vai lá na pasta onde foi jogado os arquivos. Abre essa aqui. Abre o cliente. Abre aqui vai ficar mais fácil. Aí vem aqui em Crack. Pega esse de cima aqui, ó. Copia. E arrasta aqui dentro. Ele vai pedir pra... Pra substituir. Se põe aqui em mover, substituir. Marca todos. Aí, tá pronto. É só isso. Pra ficar mais fácil de... De abrir o jogo, vocês vem e cria um atalho. E arrasta aí para a área de trabalho. E o link eu vou deixar na descrição do vídeo daí. Pra vocês baixarem. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Se gostar e... Se eu gostei desse, vocês se inscreve aí no meu canal. Compartilha. Deixa um like. Falou. E aí, tchau. E aí, tchau.